Eu te amo, se não fosse amor não haveriam planos, nem vontades, nem ciúmes, nem coração magoado às vezes pela distância triste e abandonado. Se não fosse amor não haveria desejo, nem o medo da solidão. Se não fosse amor não haveria saudade, nem o meu pensamento, nem o tempo, nem tudo que eu penso em você. Se não fosse amor, eu já teria desistido de nós, pois eu ainda me lembro do primeiro dia em que te conheci, aquela primeira mensagem de amor. Deixa eu dizer que te amo pela vida toda, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Eu te amo, amo como ama o amor. Eu não conheço nenhuma outra razão para te amar, se não o simples fato de você existir. Procuro alguma palavra para te dizer, além de eu te amo, mas não encontro porque o que eu quero dizer é que te amo. E eu te amo demais. Eu te amo do amanhecer até o anoitecer e mesmo quando durmo, eu te amo. Deus me abençoou com o amor verdadeiro quando colocou você no meu caminho. E eu te amo. E nunca me imaginaria amando alguém com tanta intensidade. Nem sabia que tinha tanta capacidade para amar assim. Mas isso tudo por sua culpa. Ninguém além de você saberia despertar isso em mim. Você é a mulher que sempre desejei ter na vida. O verdadeiro amor dos meus sonhos. E eu te amo. Te amo porque o universo inteiro conspirou para que nós dois nos encontrássemos. Te amo. Beijo gostoso do seu mineirinho apaixonado. Gostou da nossa declaração de amor, meu bem? Se inscreve em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu joinha e é claro, abra o seu coração nos comentários. Beijo, beijo, beijo gostoso do seu mineirinho. Que tanto te ama. Amém. Amém. Amém.